Eu vou te comer com força Taca pica nessas novinhas Taca pica nessas novinhas Chama geral do bonde Taca pica nessas novinhas Pica nessas novinhas Joga ela na parede E chama tua quadrilha E chama tua quadrilha E chama tua quadrilha Hoje eu fumi uma mulher Que valeu por dois Chupou a piroca mole Sentou na picadura Chupou a piroca mole Sentou na picadura Taca pica nessas novinhas Eu vou te comer com força Taca pica nessas novinhas Taca pica nessas novinhas Taca pica nessas novinhas Chama geral do bonde Taca pica nessas novinhas Taca pica nessas novinhas Taca pica nessas novinhas Joga ela na parede E chama tua quadrilha E chama tua quadrilha E chama tua quadrilha Hoje eu fumi uma mulher Hoje eu fumi uma mulher Que valeu por dois Chupou a piroca mole Sentou na picadura Chupou a piroca mole Sentou na picadura Taca pica nessas novinhas Pica nessas novinhas Pica nessas novinhas Pica nessas novinhas Fia, Fia, DECA!